E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra te explicar um conceito muito importante que faz toda a diferença aí nas suas vitórias no longo prazo em Yu-Gi-Oh! E esse conceito, ele é traduzido pela expressão win more, vencer mais. Eu vou te explicar como isso funciona, o que isso significa, como você pode evitar isso, mas depois é claro, de você deixar like no vídeo, é muito importante que você faça isso. Se inscreva-se no canal, dá uma olhada na descrição, tem vários links importantes, inclusive cola na Doel Shop que tá na descrição, que tá patrocinando esse vídeo aqui. E você pode usar um cupom nosso especial lá pra ganhar desconto e ainda me ajudar pra caramba. O cupom, no mês de abril, é o cupom MENTIRA5, porque parece mentira, você ganha desconto e ainda me ajuda, então cola lá e usa o MENTIRA5 na Doel Shop, certo? Vamos lá, vamos falar de win more, tá? E por que você quer evitar cartas ou jogadas e estratégias win more. Eu vou começar te mostrando esta cartinha aqui, ó, vou colocar na tela, que é a Hiryoku Guardian, tá? É uma carta que é suporte do deck Gate Guardian recente e ela é meio doidona aqui, ela diz que se a sua vida for menor que o do oponente, você pode selecionar uma carta Gate Guardian que você controla e aí você divide pela metade a vida do oponente e aquele monstro que você selecionou ganha ataque igual a vida atual do oponente. Aí ela tem um outro efeito, tá? Então, qual que é o lance? Isso aqui, pô, dá dano, né? Você reduz a vida do oponente e faz o seu bicho ficar grandão pra bater e finalizar. Beleza, isso aqui faz você ganhar o jogo, principalmente quando tá combinado aqui com as próprias cartas de Gate Guardian, que é a fusão do Gate Guardian combinado, que ele sozinho já tem 3.750 de ataque e ele tem efeito de negar jogadas do oponente. E aí, de fato, você pode, se você ativar a Hiryoku, quando o seu oponente tem menos vida, blá blá blá, no Gate Guardian aqui, ele vai bater 1 milhão e você vai ganhar. Só que o lance é que se você já tem esse amigo na mesa, porque seu deck já funcionou, a sua jogada já funcionou, você já tem um bicho de 3.750 que nega jogadas do oponente, você já tá ganhando esse jogo, você já vai ganhar esse jogo, muito provavelmente, né? Talvez não seja nesse turno, talvez não seja no próximo, mas eventualmente você vai ganhar esse jogo porque você já tá na vantagem. Você não precisa dessa carta pra vencer esse jogo, né? Então é por isso que a gente chama de Win More, vencer mais. Você já tá vencendo, você vai vencer mais, né? E normalmente essas cartas Win More, elas têm um preço, porque em situações onde você não tá ganhando, ela não é boa. Então a carta jogada, a estratégia Win More, ela só é boa quando você já tá numa situação boa, quando você já tá ganhando. Quando você tá pra trás, precisa roubar o jogo, precisa correr atrás, ela vai acabar te atrapalhando, porque você, por algum motivo, não tem menos vida que o oponente, porque você não tem um bicho na mesa, né? Porque o cara tá conseguindo controlar a sua mesa, você não consegue colocar coisa na mesa. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter aí com cartas Win More, ok? Eu vou dar um outro exemplo aqui, um exemplo que tem aparecido bastante também, que é o Paralel Exceed no deck de Traptrix, certo? O Paralel Exceed, quando você faz uma invocação Link, ele pode entrar por invocação especial numa zona a qual um Link aponta, e depois ele traz outro do deck dele, e eles viram level 4, normalmente você junta os dois aqui pra fazer uma Rafflesia, por exemplo, né? Isso permite que no deck Traptrix você faça uma mesa mais forte, certo? Você vai passar de duas Rafflesia, Rafflesia Redoor, alguma coisa assim, né? E não só uma Rafflesia, por exemplo. Aqui a gente também tem essa situação de Win More. Por quê? Porque você já tava avançando, a sua jogada já tá acontecendo, você já fez o seu Link, né? Você já fez a Cera. E normalmente no deck Traptrix, quando você faz a Cera, você já faz um XYZ, né? Você já consegue acessar a Rafflesia. Ok, fazer duas Rafflesias é muito forte, Rafflesia Redoor é muito forte. De fato, você vai fazer o Board ficar mais forte, mas você também tá ganhando mais. Até porque aqui o Paralel Exceed, ele é bastante frágil, né? Se você não conseguir fazer o Link, ele não vai entrar. Ah, se o seu, especificamente, que é uma regra do Paralel, digamos que o seu Link entra e você fala efeito do Paralel pra entrar, e o seu Link, por qualquer motivo, sair da mesa, o Paralel não entra, né? Então você ficou com essa carta estranha na mão. Esse é o lance aqui do Paralel Exceed nessa estratégia. Não é tão interessante. Tem poucas coisas que são melhores, e eu tô aqui no canal procurando essas soluções há meses, talvez, mas ainda assim eu acho que não compensa, não faz sentido você usar e você tem que prestar atenção nessas cartas e estratégias win more aqui pra evitar elas. Inclusive, esse vídeo aqui eu fiz por causa de um comentário sugerindo o Paralel Exceed num deck que nem faz sentido, então toma cuidado com cartas e estratégias win more, tá? E inscreva-se no canal pra receber esse tipo de conteúdo e te ajudar. Aqui do lado vai ter um outro vídeo com alguma dica muito importante pra você, e a gente se vê na próxima. Muito obrigado, tamo junto, até mais!